Joga a mãozinha na cima, joga a mãozinha pra cima e grita Ei, 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 ei Chega no espéu, tenta conhecer, a gata unida com muito prazer Pô, meu Deus, tá olhando e vencendo, a vida morreia pra deixar a atenção Chega no espéu, tenta conhecer, essa gata unida com muito prazer Pô, meu Deus, tá olhando e vencendo, que tensão Calma de mais, tá bolsinha Joga pra cá, mãozinha, pode jogar, banho de joelha Põe da bundinha, joga pra cima, bate palpinha Põe da bundinha, joga pra cima, bate palpinha Vem soca, 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 soca Vem soca, 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 entrou a lindê Vem soca, 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 vem soca, soca Vem soca, 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 entrou a lindê Vem! Soca, 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 soca! Me soca agora de mim! Soca, 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 soca! Vem! ralhubaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah criteria! Veja no Istio, Vem! Chega mais tempo pra con Capitol Jeff! É louco e dança, que tensão Dá uma bola, dá pra chamar atenção Tem que chegar mais perto pra conhecer Essa nota vira tão muito prazer É louco e dança, que tensão É bola, mexe, mexe, deixa pra tensão Ela pega a mão no joelho Põe na pundinha, pega a mão Joga pra cima, pega a mão Bate pra mim, ela pega a mão No joelho, pega a mão Põe na pundinha, pega a mão Bate pra mim Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem 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 soca, soca É a batida do vente Vem me ver aí Para a esoteria do Peixoto Coloca a mãozinha pra cima